Música Abrimos este bloco do nosso telejornal com o depoimento do pai que viu a filhinha nascer dentro do carro hoje pela manhã a caminho da maternidade. Ele é o William, o pai da pequena Lara. A consulta dela era no Coronel Turnino, consulta de pré-natal, rotina. Aí levei ela lá, hoje mesmo ela já está sentindo muita dor. Eu falei, qualquer coisa você já fica lá, né? Daí o médico só colocou a mão na barriga dela e falou que ela não ia ganhar hoje. Mesmo ela sentindo dores, o médico disse isso? Ela sentindo dor. Mesmo ela sentindo dor, daí falou que ela não ia ganhar hoje. Aí eu voltei com ela lá do Coronel Turnino para casa. Aí no caminho ela estava sentindo dor, daí eu cheguei lá em casa, desci do carro, sentei no sofá, daí ela sentou também, deitou. Ela falou que tinha estourado a bolsa, que estava vazando líquido. Eu falei, então vamos para a maternidade, que lá no posto não resolveu nada. Daí entrou dentro do carro, na hora que nós vinha vindo do sentido noroeste para a maternidade, chegou no Parque dos Poderes ali. Eu escutei ela gritando, quando eu olhei para trás eu vi a cabeça do neném saindo, vamos da perna dela. Então foi o tempo de desligar o carro e prestar o socorro? Eu encostei, daí abri a porta, a hora que eu fiz assim a criança já saiu na minha mão. Daí eu passei para ela, daí ela colocou uma brusa que ela tinha lá em cima. Aí eu esperei o bombeiro chegar, parei um pessoal lá, o pessoal chamou o bombeiro, daí eu esperei o bombeiro chegar. Bombeiro que cortou o cordão umbilical? Bombeiro que cortou o cordão umbilical, que eu não sabia o que fazer, que eu estava apavorado. Como é que foi na hora? Ah, mas é um susto bem grande que leva, hein? Mas foi bom. Nossa, que susto, hein? Gisele Braga Rondon, de 25 anos, e a pequena Lara passam bem, estão internadas na Santa Casa de Campo Grande. E na terça-feira da semana passada, uma outra mamãe de Jardim Noroeste também, o mesmo bairro da Gisele e do William, teve o bebê antes da hora também. Marilene Faria da Silva estava grávida de oito meses e deu à luz a Samira no banheiro da casa dela lá no Jardim Noroeste.